Então, meus amores, eu preciso de duas meninas que sejam aqui de Karuaru, que sejam desenroladas, pra eu tá valendo 30. Eu vou dar 30 reais a cada uma e elas vão ter um tempo pra comprar o look, uma sadalinha e umas bijuterias pra formar, né, o look com 30 reais. Isso mesmo. Vocês sabem, né, minha mãe sempre consegue montar os looks com 30 reais. Então, desafio você aí do outro lado da tela a conseguir isso. E sim, o que elas ganham com isso? Bora lá, né. A ganhadora vai montar o look, né? Pronto. Montou o look. Depois que montou o look, eu vou botar a inquieta aqui. Quem ganhar, meu amor, além de ficar com o look, vai ganhar mais 30 reais e o arroba, né? É isso. É uma coisa simples, fácil, uma coisa simbólica. Então, você aí que quer participar. Gui, rigoli, goli. E eu mesmo, amor, deslocuda. Já botei aqui no centro, né? Tá valendo 30. Já estou aqui com elas. Vamos lá, como é seu nome, querida? Raíssa. Raíssa, tem quantos anos? 21. É solteira, casada. Eu não sou namoro. Tu namoro? Ei, também não sou namorada? Essa é bonita, não é, moleque? Mulher, tá acredita que eu vim em 20 anos para dar um pai dar namoro? Porque eu erravo. Até meu estrago antes do ar, eu posso não namorar mesmo, não, não. E a questão com a belíssima, qual é seu nome, meu amor? Eduarda. Tem quantos anos? 16. Tem namorado, moleque? Só noiva. Não, moleque? Com 16 anos? Eu com 25, moleque, estou batida, moleque. Mas vamos lá. O que está valendo 30 é como? Eu vou dar aqui 30 reais a cada uma para vocês verem. Olha aqui. 20. Tomar aqui seus 30. E tomar aqui seus 30. Daí, com esse dinheiro, elas têm que fazer o quê, meu amor? Elas têm que montar um look. Têm que comprar uma sandalinha. Têm que comprar uma bijuteria. Será que elas vão conseguir? Mas não é tão fácil assim não, meu amor. Tem um tempo. E é quanto tempo, meu amor? Elas só têm 20 minutos para fazer isso acontecer. Será que elas vão conseguir? Tu acha que tu vai conseguir, não é? Acho que sim. E tu não? Com certeza. Essa está muito fia, antes. Bora ver o que vai sair, meu amor. Então, bora lá, meu amor. Que é o que você vira nos 30. Então, queridas. Já botei aqui o cronômetro. Vou botar para iniciar. E já vai estar valendo, viu? Boa sorte às suas arrasas, hein? E que pensar melhor. Eita, menina. Vai ser babado. Bora aqui. E é um. É dois. É três. E já, já começou. Vocês podem ir. Eita, menina. Elas correndo. Alta, correndo. Mulher, corre. Mulher, quer o tempo. Mulher, lembrando que é 20 minutos. Alta, já vai lá embaixo. Alta, alijal. Tá aqui, assim. E o tempo comendo. E aí? Ô, mulher. É desfilando não, mulher. É ligeiro, mulher. Pelo amor de Deus. Bota a sua correção. Vai, moleque. Corre, moleque. Corre. Vai. Vai ganhar, mulher. Olha, aqui. Já se passaram 30 segundos. E elas ali. Mulher, e as suas vai na mesma loja. Mulher, vai ter que... Não pode ter brigando. Ela só me ajuda a coisa. Não. Mulher, tu acha... O que dá pra vener, não é? Eu sei lá. Minha filha. Elas disseram que vão conseguir, né? Eu disse boa sorte pras duas, né? Agora não veio nenhum boy. E viu, vê essas duas errastas. Já só disse que veio um boy bem bonito. Eu tô aqui estressado. Ah, Deus tá. Mulher, você vai tá chegando pra barcar. Tá passada, trouva, mulher. Ô, meu melhor coroa, velho. Moleque, cara. O boy diz, você não tá chegando pra barcar ali? Tá aí, mentira. Aqui, um, ela já entrou aqui. Ah, já entrou na mesma loja. Eita, menina, ela já... Vai lá, mulher. Vai lá, mulher. Ah, já entrou na mesma loja. Será que elas não conseguimos? Elas estão aqui. É uns spoilers, tá? Ô, Zona, mulher. Elas estão na mesma loja. Menina, vai pra outra, mulher. Não pode dar susto, meu Deus. Vão se bater. Vão se bater. Eu ia pra outra loja mais barata. E ela vem do domingo, ela já conhece o centro. É babado. E tu, João? Outra loja. Outra loja. Cada um tem que ir assim, porque eles não vão se bater o louco. Ai, meu Deus. Olha, ela é babado. Olha, ela já tá comprando. Ligeira toda, olha. Lembrando que tem que pedir a notinha, né? Olha, a nota pra comprovar. Pra não ter enrolação. Bora, direitinho. Já se passaram dois minutos e quarenta e seis segundos. E elas estão ali. E aí, Zona, vai ali resolver um babado. Bora, Zona, deixa elas atrás. Bora, bora, deixa elas atrás. Zona, o quê? Eita, mulher, olha ali. Ah, tu ia te empurrar, não tu meia? Ô, ô, tu me dá licença, mulher. Tem maioria pra ganhar, velho. Tá doidinha. Ô, moleque. Esse Mari, que babado. Minha gente, Zona, conquistou um boy ali, Zona. Cala a boca, não é pra contar, não. Esse Mari. O boy dela tá chegando de viagem. Vou contar tudo a vocês, que ela conheceu. O que, né, mulher? Ô, se... Tá falando da vida dos outros. Arnavia. Cadê as meninas se perder? Meu Deus. Cadê as meninas? Meninas, as meninas? Cadê a... Olha, já te passaram seis minutos, mulher. Nada da gente ver ela. Bora, bora, vem, vem. Ué, a menina correu assustada. A senhora. É, o quê? Corre. Você tirou ela, não. Ela tá com medo, meu filho. Ela tá com medo, ela tá com medo. Ela tá com medo, a menina correndo, com medo dela. A menina correndo com medo, tá acena. Foi triste, viu, nega? O pai, que aquela tira e falta a força. A menina tá assustada. Ela tá investindo em quê, moleque? O dinheiro sumindo. O dinheiro sumindo. Ela tá participando do tal de um grupo aí de Telegram, meu amor. Que ela... Que ela tá lá, amor. Que ela tá lá, amor. Que ela tá falando disso. Cadê ela, Jana? Cadê os trinta reais? Eu vou atrás dessas meninas e não dá aquelas... Vai pegar os trinta dela. Vai tomar os trinta, Jana. Eu vou tomar. Você ficou invitando de fazer esse quadro? Olha o que tá... Ah, nada. E essas meninas dela foi o Pitu. Não ganhando nada. Já se passaram nove minutos e 42 segundos. Uma já se encontrar aqui. Bora pra lá, mulher. Pra sombra, mano. Correndo com o dinheiro. Foi, moleque, já apareceu mesmo. Eita, ela contou sete sim mesmo. Olha, ainda trouxe a notinha. E sim, a primeira já chegou aqui, né, Raíssa? Já tá aqui com o lookzinho, a sandália e a joia. Ela trouxe a nota. A joia foi quatro reais. E ela conseguiu comprar a sandália e o vestido no mesmo lugar que deu vinte e três. Que no caso foi os trinta, não foi? Isso. Sestinho, os trinta reais. Então, minha gente, a gente vai ver o look dela. Vai tirar a foto e vai ter a votação, viu, Raíssa? Tá garantida, né? Tá. Tá garantida, né? Ela comprou até água que sobrou dinheiro. Ela comprou água. Meu Deus, então, aqui três reais de um brinco. Aqui tá a roupa. Tá a sandália. Eu conferei. Tá aqui. Será, mulher? Agora já sabe, né? A prova qual vai ser, né? Vai ser, vestir o look. E eu vou tirar a foto. E vai ter a enquete, né? Bora ver. Ela tá sendo muito confiante. Alta corre, alta conseguiu. Mulher. E a mulher ainda bebendo água. Ela é lucente, a minha velha. Não comprei a aguinha dela. Foi interessante toda. E sim, meus amores. Elas conseguiram. Entraram no tempo. Teve uma ainda, mamãe, que ainda conseguiu o dinheirinho, meu amor. Da água, né? Mulher vai ter vendo o sol de quente desse, né? Elas já estão aqui já com os looks, né? Mas só que agora, depende de você aí, mamãe, do outro lado da telinha. Eu vou botar aqui nos próximos stories, meu amor. A foto. Então, vai rolar até nove horas. Quando chegar a nove horas, sai o resultado. De que foi o melhor look, né? Vai ganhar ainda mais trinta reais, menina. E elas vão ficar com os looks pra elas, né, menina? Quero agradecer a você. Desisto de participar, meu amor. Obrigado. Tudo de bom. Essa outra aqui, meu amor. Vem de Dudu. Você que vem no centro. Vê ela. Cumpre o Dudu ela, que é uma delícia. Inclusive. Já tava aqui já. Um Duduzinho. E também quero agradecer a você, Raíssa. Obrigado por participar. Obrigado, meninas, por abraçar também a minha ideia. E você aí, mamãe, sempre fica assistindo umas histórias que eu sempre tô fazendo. O tá valendo trinta. Então chega pra cá você também. E aí. E aí.